Música Imagina só, a gente vê nessa história, são o que? 65 anos de carreira? Mais ou menos, mais ou menos. A gente vê o Boris, né, de uma carreira consolidada aí, mas não imagina tudo que ele passou na infância. Música Um ano de idade, aos nove, você passou muitas dificuldades por conta de uma doença. Eu fui vítima da poliomelina, coisa muito grave, quando não mata, alérgica. Tinha vacina, as suas crianças, porque na época não tinha vacina. Foi muito grave na minha família, porque a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea comigo, pegou também. Nós dois fomos vítimas da poli. A poli machuca a pessoa, machuca a alma da pessoa, né, e também machuca a família, quer dizer, o entorno. É uma tragédia. Com um ano, poucos dias depois do nosso aniversário, eu tive a poli. A poli vinha com uma pequena febre, as crianças não foram separadas. Um dia minha irmã acordou paralisada, separaram imediatamente, mas cinco dias depois eu fui acometido. Então, a minha infância foi muito... Eu praticamente não andei. Eu andava, a minha perna direita foi vítima, né, e eu usava uma espécie de um aparelho. Era uma bota no pé, claro, e dois, dá para mostrar, dois ferros que subiam assim. Dois ferros que funcionavam como apoio. Funcionavam, seguravam a perna esticada. Eu não conseguia fazer esse movimento de dobrar a perna e tudo. Então, ficava esticado e eu andava, conseguia movimentar com a ajuda da mão, aquela perna e tudo. Então, praticamente, não andava. As outras crianças, eu era vítima de todo tipo de bullying. Aí, quando eu contava para minha mãe, minha mãe chorava na minha frente quando eu contava. Eu também me sentia culpado por estar atingindo. Minha mãe, quer dizer, era uma infância conturbada. Eu fui operado aos nove anos nos Estados Unidos, eu e a minha irmã. Voltei já com movimentos. Eu recuperei todos os movimentos, embora mais débeis, mais fracos. Eu tenho todos os movimentos na perna, a perna é mais magra que a outra, existe uma diferença. Até um bispo da Record um dia me disse, olha, estava sozinho com ele e me disse, você quer eu faço uma oração, você vai ficar com as duas pernas iguais. Eu disse, pelo amor de Deus, bispo, o senhor vai estragar a outra também. Virei uma criança, problema, porque eu quis fazer tudo o que eu não tinha feito e me apaixonei por esporte. E aí comecei a andar de bicicleta, ganhei uma bicicleta, que era uma bicicleta que o meu irmão mais velho tinha desprezado, meu pai... Peraí, inclusive eu soube que a bicicleta já era um sonho antes da operação. Claro, andar de bicicleta, que era impossível. Intervenção